Ela ligou terminado Tudo entre ele e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar uma boca Como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos E abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Me disse poucas palavras Por favor estenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar uma boca E como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos E abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Me disse em mim Me disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim